Olá, vamos falar agora da linha AD40 Dolphin. Os violões AD40 possuem tampo em spruce, lateral e fundo em sapele, braço em nato, escala e ponte ou cavalete em blackwood, tarraxas blindadas diecast. O violão AD40 possui binding na traseira, binding mosaico na traseira também, binding na lateral e binding de cinco camadas no tampo. Temos também a captação exclusiva Dolphin de quatro bandas. O jack vem aqui na traseira acoplado com o compartimento de bateria. A linha AD40 vem em seis cores, natural, natural satin, mogno, preto, sunburst e red.